E aí pessoal beleza mudinho aqui um bom esse vídeo aqui é a partida de grife que eu falei que ficou depois da live eu tava jogando em live como eu tava morrendo de fome eu fui resolvi para live mas como eu falei não adiantou de nada porque eu continue jogando aqui início gravei e como eu perguntei isso pessoal queria que eu trouxesse a partida então tô trazendo aqui para vocês eu vou trazer aquele formato que eu pedi assim para vocês mandarem pergunta para mim enquanto rola gameplay no vídeo botando aqui as perguntas vou estar respondendo também só que antes disso se você não viu a live velar um pedacinho pelo menos a parte final foi quando ele começou a jogar jogar o grife e eu não joguei tão mal assim eu joguei com leg joguei tem uma hora também ficou só em parceiro acho que foi o natan natan sheng acho que assim na torna sheng ou shang não sei me responde depois do comentário tá ficou jogando só nós dois contra quatro também tem hora que o time inimigo ficou jogando com três será mais uma parte a gente foi o que ele prejuízo que eu joguei com leg então tava só eu e mais um depois que o depois entrou mais gente também por aí vai você vê lá que você vai entender aqui nessa parte que já tava com quatro três só que às vezes me atrapalha se alguém cair na partida depois voltar e o cara volta sem ponto sai às vezes soma ou diminui para o time também assim que saber lidar com essa situação tranquilo mas vamos lá deixa eu rolar o gameplay vocês vão ver que eu que eu jogo mal para caramba porque eu jogo na sensibilidade alta né é 14 que eu jogo é um número muito bem às vezes eu puxo para um canto não vai mas para jogar os homens não precisa ser bom de mira então que se fenda eu também queria falar essa partida aí que tem uma hora teve uma hora que chegou a ser um survival eu só esqueceu que era grife só queria sobreviver eu falei não time vamos lá vamos atacar eu não sei que momento foi isso eu não lembro mais já tem um tempinho que tem essa partida aí eu não lembro bem mas foi mais ou menos foi mais ou menos isso falei que o time te vamos lá vamos partir vamos avançar porque esse aqui virou survival assim nunca vai acabar era um time sobrevivendo de um lado e nós e nós sobrevivemos do outro afinal vamos atacar vamos lá que assim tá ruim mas enfim é isso aí vamos conversar com as perguntas aqui vamos lá bom caiu de cavalo perguntou você tem namorada bom galera nunca falei isso aqui mas quem me segue no facebook no twitter sabe que eu fico brincando ainda de sobreviver e isso aqui eu só brincadeira mas eu nunca falei eu achei que não era necessário falar isso mas quem não sabe ainda eu sou casado é não sabia disso né é só um motivo pessoal porque tipo assim eu passei uma fase eu passei uma fase que não tava muito boa podia acabar não sei se eu preferi não falar para não expor isso entendeu não é bom então assim pessoal sabe bastante da sua vida pessoal entendeu por isso eu preferi não falar no momento até agora também não sei se pode acabar ou não mas por enquanto eu continuo casado quem me segue no twitter também eu falei várias vezes ontem lá eu tenho um plano de morar no exterior ela também não quer nunca vi isso acho que 90% das pessoas que eu conheço perguntar pô vamos para os estados unidos agora o cara a pessoa vai mas ela não não quero então esse vai ser um ponto negativo porque eu quero esse meu futuro eu quero morar fora então não pensa nisso então provavelmente não vai dar muito certo por isso que eu também nunca contei nada para vocês então é isso aí vamos lá próxima pergunta rafael thomas mudinho qual seu mapa favorito de zombies em todos os cores cara eu já falei isso aqui várias vezes é muito difícil eu responder isso que tipo assim agora tá na fase de jogar o berat se eu for jogar alguma coisa agora vou jogar ele não importa pode ter outros mapas aí mas se eu for jogar agora ele porque ele tá na moda lançamento mas tipo assim se não tivesse essa moda acho que eu jogaria da riz do b1 acho que ele ganha disparada e de mapa preferido tranquilo próxima pergunta alguém perguntou qual o seu estilo de música preferido muda bom não tem um estilo assim preferido eu gosto de ver uma música boa cara aquela música que você escuta assim por essa música mexeu comigo sabe como é que ela pode ser rock pode ser evangélica pode ser funk eu acho que uma música boa não importa qual o ritmo que ela seja entendeu eu gosto de música bonita então vamos lá raul menezes e tudo junto apostar os tutoriais do easter egg você com certeza o giovanni perguntou mudinho como foi pra você começar seu canal no youtube cara possa tudo depende cara eu simplesmente assim acompanhar alguns canais aí sei lá porque eu não gosto de casa aí a falha vou começar vou criar um canal também aí foi só assim até hoje foi difícil pra caramba ainda tá sendo difícil mas tô mantendo então vamos que vamos o frise perguntou mudinho você recomenda alguém tentar chegar em hall de alto conectado a live o psn recomendo cara mas depende de você tem que ver se a internet é legal se segura até sei o teu console também tem gente que tem vídeo game que cai muito como eu tive problema com o ps3 eu não conseguia ficar mais cinco minutos online que eu caia mas eu já resolvi isso aí é outra vez também eu falei que vai postar um tutorial sobre isso mas não foi nem com o tutorial que eu fiz que eu que eu que eu consegui resolver foi trocando meu modem mesmo a oi manda um modo diferente aí tá ficou bom ultimamente tem ficado legal não caiu mais eu vou até tentar também parece que ela não peça deixa tudo um lixo só tem aula de baixo frise perguntou de novo nem tinha visto que era ele o dinheiro quando você pretende mostrar sua face não sei cara pode ser qualquer momento eu não ligo muito pra isso não sei se é muito importante pra vocês pra mim não faz muita diferença mas eu já falei várias vezes antes da bgs eu vou aparecer pode ficar tranquilo e o paulo mandou logo três perguntas aí mudinho de costado você é mudinho você prefere controle do ps3 do xbox mudinho você é funkeiro bom do estado eu sou do rio de janeiro não sou do centro não mora aqui mais pro interior cidadezinha legal porque eu vou mostrar pra vocês quando tiver um tô querendo comprar um smartphone com a câmera boa e hd não é hd eu vou trazer um vídeo pra vocês daqui tranquilo o cara prefiro controle do ps3 porque ele é pequeno mais leve caro do xbox chega a cansar mas quem joga os homens assim por hora chega cansar minha mão dói tudo se jogar muito entendeu e fora que a bateria do controle do ps3 é boca você carrega um pouquinho segura pra caramba eu prefiro ele eu sou funkeiro não sou funkeiro mas eu gosto de foi eu já me considerei funkeiro muito tempo atrás mas o regional hoje foi que está muito estranho hoje dia tá lá sei lá tá estranho vamos lá é o andré mudinho qual o seu nome porque mudinho bom quem me segue no facebook já sabe meu nome é anderson eu tenho que falar outra verdade pra vocês não era não é anderson lhe verem que nem tá no facebook é segredo em mas meu nome é meu nome é anderson deixei anderson oliveira porque eu não queria aparecer não queria ser encontrado aí nem coloquei meu sobrenome de verdadeiro mas eu tenho oliveira também na minha família mas não tá no meu sobrenome sobrenome é outro então não sou mentiroso é só só que manter meu segredo aí tranquilo e mudinho começou muito tempo atrás também foi 96 que eu estudava em uma escola mas lá na minha escola foi até quinta série eu fui obrigado a trocar de escola só quando eu cheguei lá na escola fiquei todo tímido eu sempre fui um pouco tímido assim né um pouco né quando deixe se deixar me soltar ferrou já era aí quando eu cheguei na escola fiquei tímido cheio de amigo novo todo mundo diferente então fiquei meio que atuar na sala eu não falava com ninguém ficava na minha é quando o pessoal falou comigo eu falei eu pensei vou fazer brincando que eu sou mudo eu comecei a fazer a falar com sinais entendeu como se fosse mudo aí começou a ficar esse moleque a moça o que aí daí ficou chamada de mudinho e até hoje ainda tem amigo amigo meu que chama de mudinho mas ficou aí mas a maioria me chama de anderson só usa da escola mesmo da antiga então hoje que já descobriu que eu tenho um canal aqui chama de mudinho brincando às vezes bom ea luciana perguntou você pretende levar o canal como profissão sim eu pretendo mas não sei se eu vou conseguir porque é muito difícil você quer entrar aí por outro falar vou ter canal buscar rico isso aquilo cara não vai não vai assim não que é difícil para caramba tô aqui tô sendo sincero é que me acompanha você também sabe que eu tive problema para receber ea primeira primeira coisa que eu recebi lá primeiras que eu recebi foi a mexeria do cacete ela fica até muito fiquei muito triste quase animei primeiro utilizar mais desanimado um pouquinho canal porque deu esse problema de não receber não porque eu quis fazer canal para receber quando eu comecei nem sabia disso eu não sabia que dá para ganhar dinheiro com isso vai ser com diversão mas depois que eu soube veio vários canais também recebendo e porque eu não sei que eu não posso né então aí eu vi que a machina era melhor na época mas cinema ainda é uma das melhores a machina mas tem vários problemas aí mas continua sendo uma das melhores e eu falei eu quero entrar para machina então você que nem ficar aí pronto mas eu entrei aí decepcionei que deu esse problema de dinheiro e depois me decepcionei de novo quando eu vi a mexeria que era para você ganhar um dia tem que ser muito grande mesmo fazer bastante vídeo só assim como eu sou como não sou grande então não dá nem para pagar a internet essa merda mas eu quero crescer né só que tem que trabalhar mais vamos trabalhar mais budim também depende dos inscritos também ajudar aquele like comentar divulgar falar do canal para o amigo isso aí ajuda a crescer como eu falei antes que o cara mora no exterior também queria me garantir alguma coisa eu queria me garantir no canal que nem o olha só o funk funk tá morando na islanda no momento o edu também mora no canadá e os dois só se garante no canal não tem pai e mãe para ajudar na verdade não sei né mas eles falam isso que sobrevive do canal foi isso que ouvir falar então não sei se é verdade mas eles conseguem eu também gostaria de conseguir entendeu então vou lutar e tentar ser um canal maior ainda então vamos aí a última pergunta de hoje rodrigo mudinho qual o seu nome quantos anos você tem nome eu já falei eu tô com 29 anos galera é mas não tô velho não tô com sei lá na minha cabeça tem 18 ainda eu tento viver assim vou ficar sempre muito tempo eu não tô com cara de 30 anos não é pelo menos eu acho né eu vou tentar achar isso por muito tempo mas logo vocês vão me ver eu vou poder tirar conclusões também não quero ficar velho não que tem muita novinha aí eu quero conversar com essas novinha galera não vou deixar só para vocês não então é isso aí aproveita esse vídeo aqui você pode me zoar comentar falar o que você achou nesse vídeo aqui e me mandem mais perguntas aí no próximo vídeo que eu trouxe esse aqui né esse aqui foi a primeira parte dessa partida nas outras partes eu vou responder mais ainda tranquilo então valeu galera muito obrigado por assistir se você chegou até aqui não esquece de deixar aquele like obrigado para assistir ao final do vídeo então não esquece de comentar valeu que lembração beijunda até mais tchau